Salve, salve, torrão sempre amado Tabuleiro de belo passado Os teus filhos te querem exaltado Querem ter-te feliz, decantado O teu sol nasce alegre e sorrindo Nos mandando uma benção de luz E esta aragem que vem espargindo Um aroma quem leva e seduz São encantos de amor e magia Que nos enchem de tanta alegria Os teus campos tão vastos, fecundos Tão amigos e tão dadivosos Nos sussurram segredos profundos De um presente por vir primorosos Tabuleiro, tu bens nos mereces De nossa alma feliz, nossas preces Recebeste em teu berço um sorriso Carinhoso da Virgem Maria Tu cresceste guardando conciso O segredo de tua alegria Em tua fé, tabuleiro, tua paz O progresso, a união é que traz Já sou o tabuleiro, tua paz Que anuncia uma bela vitória Hoje livre, tu marchas em fim Confiante em teus filhos para a glória Nossos filhos verão Nossos filhos verão tua história Também vibram em seus filhos e festas Salve, salve, torrão sempre amado Tabuleiro de belo passado Os teus filhos te querem exaltado Querem ter-te feliz decantado Tchau, tchau, tchau